Todos os dias eu estava com ela Na escola Na rua Em casa Ela era teimosa Mandona Mas ela era tudo o que eu tinha E de repente Eu estava a ver O dia mais triste da minha vida Corri até não ter mais forças Há sentimentos que o tempo não congela Menos ainda Quando nem existe a verdade Quando abri aquela caixa Cada objeto tem uma história a contar Cada foto Um motivo para sorrir Queria apenas voltar no tempo Para dizer novamente Eu quero estar Mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar E ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho No ouvido agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo A frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar É o teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu É ao teu É ao teu É ao teu Só ao teu Quero te levar Aonde mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Aceita agora é a nossa vez E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu É ao teu É ao teu Só ao teu E quando eu te tocar Faz ver Que este sonho é real Podes crer E quando a luz se apagar Faz ver Que o nosso amor vai brilhar E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu É ao teu É ao teu Só ao teu Só ao teu Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh